Música Superior Tribunal de Justiça mantém dissolução compulsória de empresa por ter envolvimento em sonegação de mais de 527 milhões de reais. De acordo com a lei anticorrupção, dissolução compulsória de uma empresa pode ocorrer quando a prática de atos lesivos à administração pública. Dentre elas, dificultar investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos. Esse foi o caso de um recurso especial julgado pelo STJ. De acordo com o Ministério Público Federal, a empresa teria integrado uma organização criminosa ligada ao chamado Grupo Líder. Para o MPF, as sociedades empresariais integrantes desse grupo teriam se especializado em praticar atos como sonegação fiscal, apropriação indébita previdenciária, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. O Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública contra a empresa por ter integrado uma organização criminosa. Segundo o MPF, a organização criava empresas de fachada usando laranjas com o propósito de garantir a livre entrada de recursos no caixa do grupo e blindar o patrimônio contra ações promovidas pela Receita Federal. A organização criminosa teria sonegado mais de 527 milhões de reais. Em primeiro grau, a empresa foi condenada à dissolução compulsória por ato lesivo à administração pública. A sentença foi mantida pelo TRF-5. No STJ, a segunda turma negou o provimento ao recurso especial da empresa. O relator, ministro Herman Benjamin, destacou que a lei prevê como ato contra o patrimônio público a constituição das chamadas empresas de fachada para enganar a fiscalização tributária.